Lançado em pleno ano 2000, quatro anos depois do original, 102 Dálmatas traz Cruella Deville novamente à frente do protagonismo do filme, mostrando que depois de quatro anos de prisão e muita terapia, ela é hoje uma nova mulher. Boa e contra qualquer tipo de maldade, principalmente aos animais. E vocês pediram real, então eu trouxe essa sequência que eu não pretendia trazer tão cedo, porque, sei lá, eu acho que 101 Dálmatas é muito único, sabe? Então eu pensei, ah, não, 102 Dálmatas eu trago mais pra frente, mas não, vocês falaram, traz 102, traz 102, então bora. Temos 102 Dálmatas aqui, e eu vou falar, viu, tem uma galera que não sabia da existência desse filme, eu achei engraçado ver isso também. E ele realmente, apesar de divertido até certo ponto, ele, pra mim, ele não se aproxima muito do original em algumas questões, sabe? Mas o figurino esse continua no mesmo nível, a Cruella tá de novo avassaladora aqui, viu? Então, bora lá, gente! Assiste comigo, 102 Dálmatas! E, bom, galera, apesar de 102 Dálmatas ter muitos fãs, é um filme que meio que ele não é muito querido pela crítica, e não é muito querido pela grande maioria das pessoas, porque eu acho que ele perdeu um pouco as... Não sei se é a essência, não sei o que que rola, mas, por exemplo, pra mim, o que salva esse filme, de fato, é a Cruella de Vil. Ela é a grande estrela do filme, só que enquanto no primeiro filme nós tínhamos ela e os Dálmatas, Aqui, a gente não só perde um pouco os Dálmatas, na verdade, eu acho que perde bastante os Dálmatas, como é adicionado muitas outras raças de animais. Então, nós temos em protagonismo, além dos Dálmatas, outros cachorros, que a gente vai ver enquanto a gente assiste o filme. E aí, como o cerne da história da Cruella de Vil sempre foi o lance do casaco de Dálmatas, eu acho que nesse filme a gente se apega muito a ela, a personagem dela, e o que ela quer fazer com os Dálmatas, que apesar de estarem ali, não são tão protagonistas da história, sabe? No entanto, o figurino continua excepcional, e a atuação da Glenn Close também, porque na primeira parte do filme ela tem que fazer a boazinha, e realmente ela acha que ela é boazinha, porque ela foi hipnotizada, e ela se transforma na Cruella de Vil conforme o filme vai andando. E é impressionante como a mudança de expressão da Glenn Close é incrível, assim, o trabalho que ela fez de fazer a gente acreditar que ela realmente era boazinha, pra depois fazer a gente entender que ela é má de verdade, isso foi incrível. Então, bora se jogar e ver isso enquanto a gente contempla 102 Dálmatas, vamos lá. E o filme abre mostrando pra gente uma prisão, aonde Cruella de Vil está presa, porque essa é uma sequência direta do primeiro filme, tá, gente? Então, no primeiro filme a gente vê ela indo presa, e aqui a gente vê ela na cadeia, de fato. Só que é uma cadeia diferente. É uma cadeia, aparentemente, de animais, aonde tem um doutor, tá, um cientista ali, que tá fazendo um experimento de reversão mental com animais, e nessa reversão ele pega animais que são meio que inimigos uns dos outros, inimigos naturais, e faz com que eles se amem. Até aí, beleza. Só que ele pede permissão pra usar essa mesma terapia na Cruella de Vil. Então, quando vemos a Cruella de Vil pela primeira vez nesse filme, nós vemos ela louca, sentada, cheia de Dálmata em volta dela, amando o Dálmata, estar lambendo ela, brincando e tal, ali, cheia de amores pelos filhotinhos. Doutor Pavlov, minha cliente está curada. E um detalhe engraçado é que o número da cela dela é 666, vocês perceberam? Vocês sabem que eu adoro esses detalhes, esses easter eggs, né? Eu amo. E 666, todo mundo sabe o que é, né? Eu não sei se essa nova geração, eles têm essa ligação com 666? Sim, gente, sempre trago essa dúvida aqui. Se talvez você é muito jovem e não sabe, 666 é o número do diabo, é o número do demônio. Não do WhatsApp, é o número mesmo, assim, tipo, na Bíblia, tá? Aqui, o número dele é 666, o número da Bessa. Aí já teve várias conversas, discussões, se era 666 ou 999, ou o que significava e tal. Mas, enfim, eles usaram aqui a simbologia do diabo, né? Do número do demônio, descrito na Bíblia, pra cela da Cruella de Vil. Que, em tradução literal, é demônio cruel, né? E depois de ser considerada boa e reabilitada, digamos assim, o juiz determina que ela pode sair da prisão e ela pode viver a vida dela tranquilamente. O grande lance é que a Cruella, ela é muito milionária. Se ela voltar a cometer os crimes contra animais, ela vai voltar pra cadeia e todas as 8 milhões de libras vai ser doada pra um canil, pra algum lugar que cuide de animais o mais próximo da residência dela. Saiba que, se repetir o crime, toda a sua fortuna irá para os cães. E ela aceita, claro. Ela nem entende como que ela podia ser tão má. E é muito engraçado ver a atuação da Glenn Close, como eu disse pra vocês. A construção dela dessa Cruella boazinha. Porque ela tem um rosto, assim, caidinho, um rosto de coitadinha, sabe? De, oh, meu Deus, sim, senhor juiz. E a roupa de saída dela da prisão, eu amo essa roupa, porque é uma roupa muito de... Parece um lance meio noviça, meio freira, assim. É um lance meio imaculado, o preto e branco continua, né? Na vestimenta dela, porque ainda é a Cruella de Vil. Mas se vocês repararem nesse detalhe, o branco é que predomina nesse momento. Enquanto Cruella de Vil mesmo, a má, é o preto que domina, sempre que ela tá de preto e branco. E conhecemos, então, Chloe Simon, que aqui é uma agente de condicional. Que, tipo, quando as pessoas saem da prisão, ela é quem administra a vida da pessoa fora da prisão, até que ela determine que, realmente, essa pessoa pode ficar livre de olhares, ficar livre de cuidados, digamos assim. Não precisa mais de ninguém ficar ali de olho na pessoa, porque a pessoa, realmente, não vai voltar a cometer nenhum tipo de crime. Ela é como se fosse a Anitta Darling, aqui. Só que, eu acho que, assim, eles trouxeram o Rabão, que é o cachorro dela. Ela tem um dálmata e uma dálmata, então só ela já tem os dois dálmatas, né? Não vamos ter um cara com o dálmata masculino pra eles se unirem e tal, mas também seria muito clichê, né, do primeiro filme. E o dálmata dela, o macho, é o Rabão, que a gente conheceu lá no primeiro filme. Ah, Rabão. Rabão. E atende-se a um detalhe, que é o seguinte, ela trabalha em frente ao Big Bang. E a cena faz questão de mostrar o quão perturbador é quando o Big Bang começa a badalar, porque isso será usado mais pra frente numa ceninha icônica, que, enfim, vem e chega daqui a pouco. Enquanto isso, vemos a Cruella chegar em casa, finalmente vamos ter um vislumbre da casa da Cruella, porque no primeiro filme, a gente tem um vislumbre só do quarto, né? Da mansão mesmo, da mansão The View. Porque a gente tem a outra casa da Cruella, que é aquela que é meio abandonada, onde fica o Horácio e o Jasper. Mas da casa da Cruella mesmo, a gente nunca vê, além do quarto dela. E eu não gostei. Eu achei a direção de arte ruim aqui nesse episódio, sabia? E eu não gostei. Não gostei mesmo, irmãos. É, eu acho que ficou com um ar de mausoléu de casa de bruxa. Eles quiseram dar um ar meio vilanesco pra ela. Essas tochas de fogo. Eu acho que isso tudo não combina com a Cruella. Porque como ela é dona de uma grife, e ela é muito chique, e a gente se lembra de como é o quarto dela, e de como é o escritório dela, com certeza a casa dela não é isso aqui. Com certeza a Cruella, The View, olharia pra essa casa e falar, mas o que é isso, gente? É uma bruxa que mora aqui? Isso aqui tá horrível. E quando ela chega no quarto, ela fica louca, começa a arremessar todos os casacos de pele dela lá de cima, porque, de fato, ela está com aversão à maldade com os animais. O fato é que ela manda o Horácio se livrar de todas as peles, e se livrar do desenho, fatídico desenho, do casaco de dálmatas, que ela fala que não quer nem olhar praquilo. Porque, como eu falei pra vocês, ela criou muito amor pelos animais, mas principalmente pelos dálmatas. E como nós temos o equivalente à Anitta, nós temos também o equivalente ao Roger, que aqui, no caso, é o Kevin Shepter. Ele é dono de um abrigo de cães chamado Segunda Chance. E logo na primeira cena, a gente vê ele num cabo de guerra com outro cachorro chamado Babão. E, assim, apesar de ser fofo, cute e tal, engraçado, eu acho que aqui a relação humanos e animais, ela se passa um pouco, sabe? Eles têm esses animais aí do abrigo de cães, Segunda Chance, quase como humanos. Eles quase que não agem como animais. E aí, eu acho que isso foi um pouco de empolgação, sabe? Do roteirista, de fazer o filme, os animais aqui, né? Eles entendem, eles interagem e tal. Eu gosto muito do primeiro filme, sabe? Porque, apesar de quando os animais estão sozinhos, a gente vê eles fazendo coisas extraordinárias, eles estão sozinhos. Tem uma diferença de a gente achar que, quando a gente não tá vendo, o cachorro é incrível. Mas todo mundo sabe, todo mundo já tem um cachorro. E por mais que a gente treine um cachorro, ele nunca vai se parecer, de fato, com um ser humano. Claro que tem cachorros que fazem coisas extraordinárias, mas é que esses aqui, eu realmente acho que se passa, porque são todos eles. E um detalhe interessante sobre a produção desse filme, é que aqui, realmente, eles usaram muitos treinadores aqui. Teve muita gente apaixonada por animais, fazendo com que esses animais façam, de fato, essas coisas todas que eles fazem na frente das câmeras. Então, as imagens de bastidor é muito interessante, porque são todos os cachorros e os treinadores, primeiro ensaiando cenas com eles, né? Ensaiando como que eles vão fazer tais cenas, e depois, a cena pronta. Isso eu acho fofo, mas eu também não sei o quão fofo eu posso achar, porque é aquele lance de estar usando animais em gravação, em cinema e tal, e tem toda uma questão com isso, né? É claro que a Glenn Close, ela também é ativista em várias áreas, e jamais ela participaria de um filme aonde houvesse abuso ou maus-tratos de animais. Então, com certeza, esses animais eram muito bem tratados. E o fato é que o Kevin e os animais deles estão sendo despejados, porque o dono do lugar quer receber o aluguel, o Kevin não tá pagando, porque parece que ele não tem dinheiro, então, meu amor, você vai pra fora com seus cachorros, e vê o que você faz com eles. A Chloe fica sabendo que a Cruella tá liberta, e já fala logo que, meu Deus, coitado, de quem tiver que cuidar dessa mulher, porque, né, enfim... Ai, não. Ah, não. Não é possível. Ah! Se fuder! Ela tem uma interação com a Cruella, a Cruella meio que conversa com ela, pergunta o que elas podem fazer juntas, ela fala que vai designar a Cruella a fazer algo, né, um trabalho comunitário que não tem a ver com animais, mas a Cruella não dá a mínima, porque, apesar dela estar boazinha, ela ainda tem muito o egocentrismo dela, né, de achar que ela é a dona do pedaço. Então, ela vê um abrigo de cães, segunda chance, ali, uma foto, né, desse abrigo de cães, porque a Chloe cuida da condicional de um dos rapazes que trabalha nesse abrigo, e ela fala, ah, então tá bom. A Cruella olha pra foto e fala assim, então tá bom, então tchau. O fato é que a Cruella sai dali, vai direto pra esse abrigo de cães, segunda chance, e compra o abrigo. Eles estão prestes a ser despejados, ela compra o abrigo do dono, e transforma numa outra coisa. Ela dá uma entrevista pra televisão, e fala, né, que assim como o abrigo se chama segunda chance, ela também merece uma segunda chance. A Chloe não engole essa história, e ela vai atrás de saber, né, porque ela fala assim, não, a Cruella querendo comprar um abrigo de animais? Não, né, gente? E quando ela chega lá, ela é surpreendida com uma imagem da Cruella de Vil, sendo uma pessoa boa, passando o creme nos pelos lá de um cachorro, mostrando o cachorro de frente, e mostrando o quanto ela se identifica com aquele cachorro, rindo com o Alonso, que tá ali dando banho no outro cachorro, então, tipo, a Chloe, ela fica meio assim, ela fala, eu vou ficar de olho nela, porque a Chloe não engole que a Cruella virou uma boa pessoa. E, de fato, gente, ela virou uma boa pessoa, só que ela não é uma boa pessoa, entende? Eu não, é, tá, eu não vou, eu não vou me estender, porque está próximo o momento da virada do filme. E aí rola uma sucessão de cenas da Cruella sendo boazinha, promovendo competição de cachorro, assim, rindo e batendo palma, fazendo ensaio fotográfico com vários animais, e sempre com roupas de tecido, isso é uma coisa no figurino de 102 Dálmatas, porque continua com a extravagância da Cruella de Vil, mas dessa vez com tecidos de verdade, então nada de pele. E cuidando do abrigo segundo a chance, então assim, tipo, sim, ela virou uma boa pessoa. E aí a gente vê o problema que vai se instaurar, porque lá na prisão, onde a Cruella estava, tem um guardinha assistindo, tipo, uma novela, algo do tipo, e de repente o som do Big Bang soa dentro dessa novela. O que faz o Big Bang bater? O som do Big Bang faz as ondas neurais dos animais que estão ali perto, que estão ouvindo o som, voltar ao normal. Então eles voltam a ser predadores, eles voltam a sua essência. O doutor Pavlov, que é quem cuidou da Cruella de Vil, e quem desenvolveu essa terapia de choque, praticamente, com os animais, ele vira pro guarda e fala, isso não pode vazar. Porque ele fala, não é possível, assim, em algum momento a Cruella de Vil, que mora, né, em Londres, na Inglaterra, ela vai estar de frente pro Big Bang, ela vai ouvir o Big Bang real. Porque se o Big Bang da TV trouxe as ondas dos animais, é óbvio que o Big Bang real vai trazer as ondas da Cruella. E é exatamente isso que acontece. A Cruella tá no escritório da Chloe, e vocês sabem que a Chloe trabalha de frente pro Big Bang, né? Bom, o fato é que os dálmatas da Chloe, que inclusive tiveram filhotinhos e tal, eles estão ali no escritório, tem um dálmata específico que não tem pinta, que a Chloe colocou o nome de Albina, e ela é muito bonitinha, e eu penso o trabalho que deu fazer esse dálmata, porque eles removeram as pintas dele digitalmente. E, tipo, como o CGI naquela época não tinha aquele lance de você escanear e ter o corpo do cachorro e remover uma vez, e o reconhecimento, né, do CGI entender o corpo do cachorro e remover em todas as cenas, teve que remover quadro a quadro do filme em que ela aparece. É babado. Foi... Foi... Nossa Senhora! Esse cachorro meio que é jogado pra fora, e a Chloe tem que abrir a janela enquanto o Big Bang tá tocando. E aí o som forte do Big Bang faz a Cruella de Vil ir voltando. E essa cena, gente, ela é espetacular. Eu acho que ela é a minha cena preferida desse filme, porque a gente vê que a Cruella, que nós... A Cruella em si, ela não é só a persona. Ela é a imagem. Então, o cabelo dela tá todo arrumadinho, todo bonitinho. Quando ela começa a voltar a ser a Cruella, o cabelo dela começa a espetar e virar aquele cabelo muito louco da Cruella que a gente conhece, que tem aquelas pontas. Ela cai louca, assim, tipo catatônica, sai do escritório. E aí o terninho dela, né, que tá todo bonitinho, redondinho, de repente cresce umas ombreiras nele, assim, umas ombreiras pontudas. Muito Cruella de Vil. Ela sai do escritório e a música, a trilha sonora, acompanha o que tá acontecendo. Então, primeiro, a gente vê a trilha sonora cantando The Vil várias vezes, repetidamente, como se algo estivesse vindo. E logo depois a gente ouve a música cantar Cruella. Cruella, Cruella. É muito legal. As unhas dela crescem por cima da luva e, finalmente, Cruella está de volta. Logo ela volta pra casa, se joga nas peles dela, que ela tinha mandado jogar lá de cima. E é engraçado aquilo que eu falei pra vocês, gente, porque a expressão dela muda. Então, a expressão de bondosa dela, de eu sou uma pessoa do bem, vira um bagulho assim, a cara dela parece que sobe, sabe? Tipo, a sobrancelha dela sobe, o olhar fica, assim, com meio que um fox eyes, sabe? Tipo, é muito louco isso. E logo ela se depara com o desenho do casaco de Dálmatas. Ela procura um peleiro, um outro peleiro, porque o peleiro original, né, do primeiro filme tá preso ainda, porque aí ele realmente não tem o que fazer. Que se chama Le Pelt, que tá fazendo um desfile de moda, um desfile de pele. Ela vai nesse desfile meio disfarçada, mas, assim, não tem como a gente não perceber que aquela é a Cruella. E ela tá com uma roupa belíssima de dragão. Eu tenho um amigo, o Flávio, que é o que costuma fazer as minhas roupas, as mais doidas que eu uso aqui normalmente, ele quem fez. E ele ama essa roupa de dragão da Cruella. Ele é fissurado por esse look completo, assim, o cabelo, o chapéu, o casquete, a máscara, tudo. E ela é realmente um espetáculo. Bom, a Cruella, ela procura o Le Pelt porque ela quer dar andamento no casaco de Dálmatas dela. Porque, sim, ela está sob o condicional, ela sabe o que tá acontecendo com ela, ela sabe o que vai acontecer com a fortuna dela, ela sabe o que vai acontecer se ela for pega, cometendo o mesmo crime. Mas, ainda assim, ela é a Cruella de Vil. E a Cruella de Vil, ela é insana. Não tem como domar a Cruella, assim. Ou você se livra dela, ou ela vai ser a Cruella acima de tudo. E isso é que eu gosto na personagem da Cruella. Eu acho que é isso que faz com que ela seja a minha vilã preferida da Disney. Primeiro, ela é a mais contemporânea. Você consegue colocar a Cruella de Vil em qualquer época, em qualquer momento da história, em qualquer situação. Ela é muito de verdade. E segundo, porque ela tem realmente essa maldade intrínseca nela, da qual é difícil você dizer que ela não é má por ser má mesmo, sabe? Eu acho que a Emma Stone vai se tornar... Porque eles estão pretendendo fazer um Cruella 2 e tal. Vai se tornar a Cruella dos filmes? Cara, eu acho que existe uma mínima chance dela se tornar. Mas eu não sei se a Disney teria a coragem. Essa nova Disney que a gente conhece, né? Eu não sei se eles teriam coragem de fazer com que a Emma Stone se tornasse a Cruella de Vil que a gente conhece. Porque ela é insana. Enquanto isso, apesar de... mal construído... Eu acho que não é tão bem construído. Tá rolando um romance entre a Chloe e o Kevin. Primeiramente porque eles levam os cachorros pra assistir um show de marionetes lá e aí eles se encontram por um acaso e aí ela fica meio encantada porque ela vê o Kevin dando risada do show de marionetes e ela pensa Ai, como ele é bobo, sabe? Ai, tô apaixonada por esse bobo. Eles criam essa fic. Meio que essa fic. E depois disso, o Kevin convida ela meio que pra jantar. Eles vão jantar numa coisa especial e aí fica rolando porque os cachorros ficam assistindo a Dama e o Vagabundo, né? Os Dálmatas. E aí eles ficam mesclando na cena dos dois, sabe? Tipo, o cachorro do desenho dando a almôndega pra Dama e aí o Kevin jogando a almôndega no prato da Chloe. Eu achei meio cringe. Eu achei meio ruim isso aqui, viu? Eu não gosto. Eu tenho um pouco de vergonha alheia dessa. Você acredita que eu tenho vergonha alheia dessa cena, gente? Eu acho muito ruim essa cena. Nossa! Não dá. Não dá. Não, não, não tanto. Mas enfim, bora lá. Eles estão apaixonados. E a Chloe, nesse momento, tá quase convencida que realmente a Cruella é uma boa pessoa. Porque já faz um tempo que ela tá ali no Abrigo Segundo a Chance e ela tá realmente fazendo coisas legais. O fato é que a Cruella Deville tá com um plano muito bem arquitetado na cabeça dela agora que ela voltou a ser a Cruella Deville pra cima do Kevin. Porque ela conheceu muito bem ele enquanto ela ainda estava boazinha. Como ela quer, de fato, o casaco de Dálmata porque aí virou uma questão de honra pra ela ter esse casaco ela manda o Alonso começar a sequestrar os cães pela cidade. E vários boletins de ocorrência são registrados durante a noite a respeito do sumiço de Dálmatas. Durante o dia toca o telefone lá no Segunda Chance o Kevin atende e fala pro parceiro dele ir buscar uns Dálmatas que estavam dizendo que estavam abandonados numa caixa. A polícia chega nesse meio tempo no Abrigo revista e encontra vários cachorros que foram deixados pelo Alonso lá dentro. O Alonso entrou escondido deixou os cachorros lá dentro e os policiais encontram e falam olha, foi registrado um boletim de ocorrência falando que vários cachorros foram sequestrados e aqui estão os cachorros no Segunda Chance. Nisso a Cruella já está lá dando uma de doida. Ela está tipo é... A gente já é muito engraçado porque a gente já percebe que agora é a Cruella. Ela ainda está fazendo ela está tentando fazer a linha bondosa com roupas de pano e tal mas é a Cruella. Tem um negócio nela que já parece que ela é má. Além disso os policiais encontram uma lista com os endereços de todos os dálmatas que foram roubados durante aquela noite. E pra piorar o parceiro do Kevin chega com uma caixa cheia de dálmatas que o Kevin tenta explicar que falaram que esses dálmatas estavam abandonados mas os policiais não compram. Isso é uma loucura é uma armação Olha a caixa de filhote que você me pediu pra... Não dá pra entender porque que ele faria isso mas aí a Cruella vem com a carta na manga. Ela explica pros policiais que caso ela seja pega cometendo os crimes que ela cometeu há quatro anos atrás ela iria presa e toda a fortuna dela iria pro canil mais próximo da casa dela que no caso é o segunda chance. Então ela dá a entender que o Kevin está fazendo está armando uma algo pra que pareça que ela está fazendo aquilo pra ela ir presa pra ele ficar com todo o dinheiro dela. E como a história tá muito bem amarrada não dá pra negar que não é isso que parece. Ele não tem como se defender porque ele foi pego de surpresa e ele nem sabia o que falar. Ele vai preso. E aí também rola uma cena assim que é meio bobinha que é meio desenho animado. Eu entendo que esse filme ele é infantil né ele é pra criança mas o primeiro filme Sainte o Dálmatas também é infantil também é pra criança só que ele tem muito poucas cenas que a gente fala bem assim ai nada a ver. Claro tem os cachorros que agem de uma maneira que não existe mas tem muita pouca cena que a gente olha e fala bem assim tá isso aqui ficou meio besta. E aqui é meio assim porque a Cruella chega pro policial entendo ele enquanto o Alonso em plano de fundo tá tirando todos os cachorros da viatura e colocando no carro da Cruella. Ela termina de falar com o policial ele termina de roubar os cachorros eles entram no carro vai embora e tipo como assim os policial não chegou lá na delegacia e não percebeu que os cachorros não estavam lá e não refizeram os passos tipo pra entender o que foi que aconteceu sabe tipo pra mim ficou meio besta. Primeiro ficou besta essa cena porque não é possível que ninguém viu segundo o desenrolar disso. Então assim roteirista preguiçoso viu roteirista preguiçoso a Cruella então dá uma festa na casa dela e convida a Chloe como a Chloe ela tá meio triste por causa do que aconteceu entre ela e o Kevin porque ela tava se apaixonando por ele e aí tipo ela nesse momento ela meio que se convenceu de que realmente a Cruella é boa e que o Kevin é que não era uma boa pessoa tipo hum tá e aí ela vai nessa festa da Cruella a Cruella tá belíssima com um vestido vermelho assim que parece que tá pegando fogo sabe e eu acho que isso faz muito o estilo do que tá acontecendo nesse momento porque ela tá realmente tocando fogo na persona de quem ela era pra se tornar como se ela renascesse das cinzas mesmo sendo a Cruella de Vil que está renascendo né e durante esse jantar aquele cachorro né bonitinho da Cruella leva a Chloe até o esconderijo da Cruella que é aquele lugar onde tava todos os casacos de pele e mostra pra Chloe tanto os casacos quanto o desenho de Dálmata e meio que a ficha da Chloe cai que a Cruella armou tudo aquilo porque ela ainda quer fazer o casaco de Dálmata só que tipo não faz sentido não faz sentido ela sempre soube que a Cruella foi presa porque ela sequestrou Dálmatas pra fazer um casaco e fora isso ela já tinha matado outros animais pra fazer casaco já tinha sequestrado roubado do zoológico e etc ela sabia como assim de repente você entra na casa da Cruella é óbvio que você vai encontrar os casacos dela tipo assim você entra meio que num calabouço e nesse calabouço que foi onde a Cruella mandou esconder as coisas que ela não queria ver você encontra um desenho e aí só a ficha cai e você fala roteirista preguiçoso hein nossa não aguento isso pô cara de novo cara a Cruella surpreende ela ali dentro ela fala pra Cruella que ela tá presa e a Cruella meio que debocha dela fala pra você ah mas quem é que tá presa e prende ela lá dentro pra mim outra coisa que não faz sentido porque assim Cruella uma hora essa mulher vai sair daí de dentro uma hora ela vai sair uma hora a polícia vai atrás dela uma hora a Cruella ela não é homicida digamos assim ela não mata pessoas ela mata animais então acho que aqui o roteiro meio que deu aquela confundida sabe com a personagem porque você vai ter que se livrar dela pra não ser presa e outra coisa não vamos seguir que aí essa outra coisa vai ficar clara a hora que acontecer o Kevin nesse momento está preso com todos os cachorros dele porque eles não conseguiram os guardas não conseguiram separar os animais do Kevin e tal e o papagaio escuta o latido dos cachorros na rua e entende ele meio que traduz falando que vários cachorrinhos com pintas foram roubados o Kevin imediatamente fala bem assim ah é os cachorros da Chloe traça um plano com o papagaio fala pro papagaio ir lá cantar pro policial o policial dorme ele rouba as chaves do policial vai até a cela o Kevin pega a chave abre e sai da cela a Chloe também consegue sair de lá de dentro do mausoléu da Cruella com a ajuda do cachorrinho da Cruella o bonitinho e quando ela chega em casa está tudo revirado e de fato o Lepelt que é o estilista peleiro amigo da Cruella durante a festa que a Cruella estava dando entrou na casa da Chloe roubou os dálmatas só que ele deixou as passagens de Paris cair porque Paris é o lugar onde ele está indo com a Cruella pra poder executar os cachorros e tirar a pele porque é lá que fica o ateliê do Lepelt na estação a Cruella está lá comemorando junto com o Lepelt que deu tudo certo e tal ela está com um casaco belíssimo que reinventa o casaco do primeiro filme o casaco vermelho final de pele de lobo do primeiro filme e já demonstra pra gente também que é o arco final porque como ela está nesse momento igual ela estava no primeiro filme então chegamos ao final finalmente ela está usando pele de novo pela primeira vez aqui nesse filme e é o único casaco de pele que ela usa ela vai pra Paris naqueles trens da Europa que eu acho chiquérrimo a Chloe e o Kevin vê ela indo dá um jeito de ir no próximo trem eles chegam lá e meio que vão se guiando pelos cachorros porque a Cruella e o Lepelt logo chegam já mostra a Cruella dirigindo em Paris eu acho incrível todas as cenas que aparece a Cruella dirigindo eu acho maravilhoso porque é um ícone ela na contramão sem respeitar ninguém tirando fina dos carros do lado e é a mesma limousine da Cruella então tipo muito legal isso ela chega no ateliê do Lepelt e lá estão os cachorrinhos a Chloe e o Kevin conseguem chegar porque eles vão se guiando meio que com os cachorros latindo e falando ah eu vi eu vi a Cruella indo pra lá porque os animais veem a Cruella passando pela rua e eles conseguem chegar no ateliê do Lepelt eles entram no porão interagem com os cachorrinhos tipo ah viemos salvar vocês e tal a Cruella aparece de novo nossa conseguiu escapar né daquela vez dessa aqui você não escapa fecha de novo o calabouço e eu sempre pensando assim gente realmente ó a Cruella não tentou não disfarçar que ela é a Cruella na estação e eu achei esquisitismo porque como ela cometeu um crime que saiu no jornal né tipo não só no jornal impresso mas no jornal na TV não é possível que ninguém ali naquele lugar não tá olhando pra ela e achando muito esquisito ela estar usando um casaco de pele de novo sabe tipo mano é a Cruella gigante porque o casaco deixa ela enorme depois como assim a Chloe e o Kevin não chamaram a polícia não avisaram a polícia que a Cruella tava indo pra Paris como assim não tem um monte de policial esperando eles como assim eles não chegaram nesse lugar cheio de policiais eu acho que essas são essas são as aberturas que fazem com que esse filme ele se distancie do clássico demais são esses os furos de roteiro que a gente tem que eu pelo menos tenho que ignorar completamente pra poder assistir de boa esse filme porque volta a dizer o primeiro filme tem coisas que tipo ai tem que deixar a imaginação voar pra aceitar aquilo tem mas meio que são coisas que tá ok sabe o roteiro tá amarradinho nesse aqui não tá nesse aqui não tá não tá bom bom o papagaio que pensa que é um cachorro ele começa a fazer uns buracos no teto do porão onde eles estão e por esse buraco eles conseguem ir passando os dálmatas então apesar deles estarem presos lá embaixo né os humanos eles passam os dálmatas e esperam que os dálmatas saiam tipo é isso é porque eu não vejo o Roger e a Anitta fazendo isso sabe eu vejo o Roger e a Anitta traçando um plano deles saírem protegendo os animais e não tipo botando os animais pra se virar lá em cima tipo ah se vira aí corre aí tipo hum hum tá bom enfim a Cruella vê os cachorros escapando e ela fica doida ela esfrega a cara do Alonso assim na coisa fala bem assim aquilo parece morta pra você porque ela manda o Alonso matar a Albina que é o cachorrinho que tá ali meio que coordenando os cachorros né porque ela fala a última vez que um cachorro desse que eu deixei um cachorro desse livre ele me botou na cadeia e o Alonso não matou a Albina né porque o Alonso no final das coisas ele é bonzinho né gente a Cruella fica louca e vai atrás ela mesma de encurralar os cachorros de novo de ela mesma pegar os cachorros os cachorros fogem pra uma fábrica porque colado ali no Le Pelt tem uma fábrica parece que de bolos e a Cruella vai atrás e aí gente eles reinventam completamente o arco final do primeiro filme onde a Cruella é humilhada no celeiro dessa vez ela é humilhada numa fábrica de bolo porque ela desequilibra aí ela cai e os cachorros ligam as máquinas e meio que começam a fazer uma massa de bolo com a Cruella então é aquela sujeira de novo ela cai com um monte de ovo em cima dela clara de ovo ela é batida e aí joga a varinha vira uma massa é aquela agonia de ver o casaco de pele dela cheio de massa de bolo e a Cruella cai ela vai pra dentro de uma fornalha e ela não morre ela meio que vira um bolo de fato meio que um bolo ao contrário então sai os pés sai as mãos e a gente vê ela de novo humilhada pelos cachorros só que de um jeito muito mais pocket digamos assim tipo um jeito muito mais eu acho que de um jeito inferior ao do primeiro filme sabe no primeiro filme a gente sente o que está acontecendo com ela nesse segundo filme é meio que ai kkkk kkk os cachorros começam a decorar o bolo começa a jogar glacê e jogar uns negócios assim confete granulado e tal e ela sai de lá de dentro com a polícia ai 5 a polícia tipo a polícia aparece de manhã já teria dado tempo se caso nada tivesse dado certo dela ter matado todos os dálmatas tira ela dentro do bolo e coloca ela na viatura e agora sim a Cruella está presa pra sempre passado um tempo a limusine da Cruella estaciona ali no abrigo segunda chance eles ficam tipo tensos né porque é a limusine da Cruella e sai o Alonso de dentro com um cheque de 8 milhões de libras pra dar pro Kevin porque os 8 milhões de libras vai pra instituição ali do abrigo de cães segunda chance ou seja ele vai designar um salário mensal pra ele e aí nunca mais vai precisar trabalhar na vida dele a vida dele tá feita e no final das contas a Albina começa a ganhar pintas assim muito tardiamente mas finalmente ela ganha pintas enfim esse é 102 Dálmatas eu sei que muitos de vocês vou até me arrumar aqui na cadeira eu sei que muitos de vocês pediram pra eu trazer esse filme porque eu acho que vocês tem uma memória afetiva dele eu também tenho uma memória afetiva dele como eu disse pra vocês no começo do vídeo mas é difícil ignorar esses furos de roteiro por isso ele não é o tipo do filme que eu falo pras pessoas que eu trago aqui no Assiste Comigo e falo pras pessoas gente assistam porque vale a pena eu acho que ele entra no hall do Crepúsculo que é aquele filme que é assim eu gosto mas eu não sei se todo mundo gosta porque como eu já falei pra vocês o Assiste Comigo ele é meio que um quadro aqui do canal onde eu trago filmes que eu faço questão que vocês assistam também pode pôr que eu garanto que vai ser entretenimento e esse eu não garanto tá caso vocês agora queiram conferir o filme né o filme mesmo eu não garanto que vai ser um baile entretenimento porque tem esses furos ainda assim o filme vale a pena pela Glenn Close ela entrega de Cruella ela é muito boa de qualquer forma eu prefiro o primeiro eu acho que 101 Dálmatas ele em várias questões é muito mais redondinho e parece que ele é muito mais cinematográfico sabe ele é muito mais cinema do que esse esse ele ele apesar dele ter ido pro cinema ele tem um ar pra mim muito de filme pra TV uma película de filme pra TV uma coisa que eu não sei dizer o que é mas não ele não me parece cinema no entanto rolou indicação ao Oscar 102 Dálmatas foi indicado ao Oscar de melhor figurino porque é claro o figurino tá impecável o cara fez um trabalho incrível com a Cruella mas e aí você já tinha assistido 102 Dálmatas? assistiu faz tempo? relembrou agora? ficou feliz de relembrar? ou preferia ter ficado sem a minha análise? que às vezes tem coisas né que a gente assiste o filme e a gente não percebe quando a gente assiste uma análise a gente fala bem assim nossa é verdade como eu ignorei isso comenta aí que eu quero saber tudo engaja o vídeo pro YouTube entregar né pra vocês dizerem pro YouTube ó o cara que faz um bom trabalho adoro os vídeos dele gente isso é importante hein eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje um beijo e até o próximo vídeo eu espero que vocês tenham gostado